Quem é ela? Ela nu? Canta para os seus amiguinhos. Vai. Olha, você me faz tão bem. Eu girar os olhos que eu pico, gente. Coração acelerando mais e sem. Sura que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha. Olha meu óculos. Vamos. 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 Bora. Parabéns. Passou para ir para o meu óculos. Não pode não. Anu. Parabéns para você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vai, mamãe. Bate pra lá. Parabéns para você. Parabéns para você. Bate, minha. Bate, minha. Bate, minha. Bate, minha. Bate. Bate, minha. Bate, minha. Bate. Abre a mão, mamãe. Pô, passou! A minha vida é assim. Bate. 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 Fala. Te amo. Ai, gente. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Ai, gente. Tchau, tchau.